Dando continuidade no nosso vídeo da Avenue, vamos ver os trabalhos do Guilherme aqui na Action Church. Essa aqui é a parte de controle de áudio, vídeo e luzes. Eles estão fazendo agora o soundcheck, que é a passagem do som, fazendo todas as equalizações para deixar preparado para o oculto. Eles treinam com a girafa, a câmera lá na girafa, também a câmera principal de frente, uma câmera no slide, que grava lateralmente, além disso tem mais duas câmeras móveis no palco, coitado o rapaz que empurra o carrinho, esse auditório tem capacidade para 900 pessoas e, por incrível que pareça, todo domingo enche. Aqui nós vemos que o Guilherme está fazendo a equalização da trilha da cantora principal. Essa moça é a cantora, já fizeram o teste com ela e ela pediu para mudar um pouco o tom da voz, mudar a altura, então eles estão fazendo o setup, que é a configuração aqui. Nós vemos agora aqui a sala de áudio, de controle de áudio. Depois de saída de todas aquelas mesas, o áudio é controlado aqui e agora nós estamos na sala de controle de internet. Aqui ele controla tudo que vai para as outras igrejas ou para o website. Esta é a sala de controle de vídeo, controla todas as câmeras e o material que é colocado também nos displays, nas telas. Temos aqui os servidores, toda a parte de informática, quer dizer, áudio e vídeo e tudo conduzido ali. Um pequeno café da manhã antes de começar o culto, o intervalo da passagem de som. A turma se reúne aqui e vocês podem ver que não tem muito velho aqui não, né? Tudo garotão novo. Bom, agora a igreja já começou o culto, o pessoal começa a chegar, o público, e realmente no final não tem lugar nem para você ficar em pé. Guilherme, ele vai mostrar pra gente como é que funciona essa mesa. Bom, essa aqui é uma mesa de som digital, nova no mercado, várias capacidades, tem 128 capacidades de entradas e 64 saídas. Quer dizer, 128 microfones que você pode ligar? Pode ser até 128 microfones, ou mais até, dependendo da situação. E tem várias opções nela, ela é completamente digital, você pode salvar várias cenas nela, então no caso aqui a gente tem cada música tem uma cena salvada. As cenas estão nessas aqui? Nessa lista aqui. Cada uma dessas tem uma música, ou uma parte do evento, e quando chegar naquela parte a gente puxa ela, já está tudo como estava salvo antes, que a gente fez durante o soundcheck. Então ajuda no decorrer do evento, fica bem mais fácil pra gente fazer um evento melhor. Bom, eu estou vendo aqui, você disse que tem 128 canais, mas aqui só mostra 24, né? Sim, aqui tem 24 aqui, só que cada banco de 12 tem 6 layers, 6 camadas. Ah, entendo. Porque cada uma delas pode ser um canal diferente. Nós temos, na verdade, são 36 pagers, né? Então cada um deles tem, cada banco de 12 tem 6 camadas que você pode usar. 6 camadas de cada banco de 12. Uma mesa muito cara, né? Bem cara, essa mesa aqui começa na faixa de 35 mil dólares pra cima. 35 mil? É. É lindo? Baratinho. Baratinho. E esses alto-falantes todos aqui que a gente está vendo, vai sim, né? Aqui, como é que você chama aquilo? Aqui são alto-falantes chamados Line Array. Eles criam um tipo de acústica que o nível de som na frente e atrás do local é quase o mesmo. Então eles podem ser equalizados de uma maneira que... Quer dizer que não fica muito alto na frente, nem fica muito baixo com o que está atrás. Porque é bem perto em termos de nível, que são na frente e atrás. São colunas. Deixa eu fazer uma aqui pra vocês. Deve ter visto isso em outros lugares também. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado por terem assistido os vídeos. Se gostaram, dêem um like. E subscrevam no meu canal pra que vocês tenham mais informações. Um abraço a todos. Até mais.